E aí pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo vou te falar da atualização que está chegando para o Moto G9 Power. Então não sai daí, fica comigo até o final para ver sobre essa novidade. Para você que quer participar do grupo do Tecnodroid lá no Telegram, clica na descrição e você será encaminhado diretamente para o grupo. Ali eu sempre coloco as novidades do canal. Os usuários do smartphone da Motorola G9 Power já podem fazer a atualização do novo sistema operacional Android 11 do Google. Algumas pessoas estão divulgando que receberam a novidade nesta semana. Mas como sempre, é preciso ter paciência até que chegue para todos. A operação é feita em lotes. O seu irmão mais novo, o Moto G9 Play, recentemente também recebeu a atualização. Entretanto, muitos usuários reclamaram de travamentos e bugs. Como aplicativos fechando sozinhos depois de serem abertos. Para quem possui o Moto G9 Power, procure nas atualizações do dispositivo para saber se o Android 11 está pronto para ser baixado e instalado. Se você já recebeu essa novidade, coloque aí nos comentários para compartilhar com o pessoal. E se você deseja saber se o novo Android vai chegar para o seu aparelho, que é de outra marca ou até mesmo da Motorola, coloque aqui nos comentários também. Deixei na descrição o link do canal de smartwatches para você ver sempre os lançamentos dos dispositivos que estão chegando. Ali eu faço o unboxing, primeiras impressões e também o review. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima!